Não pode porque ninguém ele conhece, Vitor. Quando ele começaram especialmente o vocabulário lá do vencedor. Os cabas já estão aqui dentro. É goste, é goste, é goste. Rapaz, eu já me mutei umas duas vezes pra gritar aqui, acho que eu tenho o Tourette. Esse é o Tizo. Aí, ó, entrou, é o Tizo, tá vindo. É o Tizo, é? Bota esse C4 aí nessa parede. Não, Vitor, é o C4. Esse é isso, gente. Meu Deus do céu. Aquele ali explode, Vitor. Ó, René, boa noite, véi. Como é que é o seu? Cala a boca, ninguém viu nada. Essa partida aqui foi só pra testar os Ghosts. Tchau, tchau. Tchau.